Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui falando em nome do CETRANS sobre transdisciplinaridade e pós-modernidade. Essa temática foi proposta pela Maria de Melo e pela Vitória Mendonça de Barro a partir de uma aula do Meaning of Life, em que a gente está tentando fazer uma transposição entre a transdisciplinaridade e a filosofia. E nós estamos num momento da filosofia, da pós-modernidade, começo da pós-modernidade com o estudo de Tolstói e Nietzsche, que é mais um momento de desconstrução da racionalidade. E esse momento da filosofia tem repercussões importantes para a transdisciplinaridade. Então, eu vou responder uma série de perguntas que, na realidade, são uma abertura da reflexão transdisciplinaridade e pós-modernidade. E é a partir dessa abertura que nós vamos fazer, talvez, uma série de encontros, de falas, aprofundando essa questão, que é uma questão muito vasta e que é uma questão complexa. Então, que conceitos da pós-modernidade são válidos para a transdisciplinaridade? Eu botei uma série de conceitos. A crítica da modernidade, a desconstrução, o novo papel das emoções, a presença do inconsciente e a revalorização do cotidiano e do local. A questão da desconstrução foi muito trabalhada por Lyotard. Lyotard escreveu uma obra chamada O Inumano. O Inumano é um título extremamente provocador, porque a gente está acostumado a falar do humano. Vamos construir condições para o desenvolvimento do humano. Vamos nos humanizar. E ele falou, peraí, vamos refletir sobre o que em nós há de inumano ou do que na nossa sociedade está existindo, está ocorrendo de inumano. E, nessa obra, ele aponta para a ameaça do fim da humanidade. E ele denuncia um esvaziamento da presença do humano nos discursos e um aumento de comportamentos mecânicos homogeneizados que alimentam a máquina de dominação econômica. Segundo Maxime Rouvet, no artigo do Magazine de Terrer, ele estuda a obra do Lyotard, a condição pós-moderna, e nessa obra, na condição pós-moderna, ele diz que a tese de Lyotard é que o progresso das ciências exigiu o fim da credulidade em relação aos metadiscursos da modernidade, que dão explicações globalizadas e totalizadoras da história humana, de sua experiência e de seu saber. Os dois grandes metadiscursos que justificaram o projeto científico das luzes seriam, segundo ele, a emancipação do sujeito racional, por um lado, e, por outro lado, o metadiscurso de Hegel na história do espírito universal. Então, primeira crítica, primeiro metadiscurso, a questão do sujeito racional. A questão do livre-arbítrio, no fundo, porque Lyotard observa que existem pressões internas do sujeito e pressões externas, pressões sociais, que vão vir trabalhar a pessoa de modo inconsciente, não intencionalmente, ela pode ter um discurso ético, mas ter comportamentos que vão ser dominadores, opressores, ou de fuga, no fundo, não de pleno controle de si próprio. E que esse livre-arbítrio seria uma ilusão. E a outra ilusão, o outro metadiscurso que é questionado é o discurso de uma história que progride, que vai em direção ao bem, ao belo, ao justo, e que nós vamos chegar a um estado de paz perpétua, como diria o projeto Kantiano, de paz perpétua. E Lyotard vai questionar tudo isso por causa, e dizer, da situação após Auschwitz, de um lado, quer dizer, onde a racionalidade foi usada para destruição de massa, poderia falar também dos armamentos e de todas as pesquisas feitas por grupos dominantes para simplesmente manter uma população consumindo, endividada, drogada e desinformada. E também, ele diz, por causa da informatização da sociedade, da passagem à era pós-industrial, o saber científico teria perdido essas legitimações. E o saber ficaria reduzido a uma simples mercadoria informacional, destituída de fundamentação e propósito. Essa crítica é também retomada por Deleuze, que trabalha com o canalista Gattari. E Deleuze observa o desejo humano e ele diz, olha, esse desejo está muito ao serviço dessa máquina econômica de produção. ele se tornou ele mesmo parte da máquina, né? E ele estuda os processos que aprisionam o desejo de mecanismos de produção do que é esperado por um mundo atravessado por relações de consumo e constata o fracasso dos valores humanos. Valores que precisam ser retomados de forma quase que artesanal, valorizando o singular, a demanda de cada um. E esse caminho quase que singelo que passa pela arte seria um caminho rizomático para, talvez, através da reflexão filosófica, aliada à reflexão psicanalítica, para que o desejo possa alcançar um sentido humano. Uma das frases que me impactou do Deleuze no livro Que é a Filosofia é os tirações de Van Gogh são devires. E ele vê devires na pintura, na arte, nesse trabalho de criação genuíno. Outra pessoa que critica muito o discurso racional das luzes é o Dertá. Na farmácia de Platão, ele estabelece a valorização da diferença, do que surge de diferente a partir do mundo globalizado, totalizador, do novo. E ele denuncia o simulacro de essência, o perigo da imitação. E, como Deleuze e Lyotard, o esvaziamento do discurso de um pensamento autêntico e simulacro de essência é muito forte. Ele diz que a gente pode imitar um discurso ético. E a gente pode fazer desse discurso ético uma camisa de força para dominar o outro e manter uma dominação. E esses pensadores vão questionar muito o discurso do universal. Porque eles dizem que o universal, finalmente, foi ao serviço de uma revolução que foi uma revolução burguesa, que foi uma revolução que assentou uma dominação econômica no mundo inteiro e que não cumpriu o propósito de realmente estabelecer um mundo comum, um bem comum, um mundo genuinamente democrático. Então, a outra pergunta é que princípios da pós-modernidade são válidos para a transdisciplinaridade? E eu falei de três princípios, mas, claro, tudo que eu estou falando é uma abertura, é um começo, são propostas. Então, eu pensei em três princípios. O princípio da incerteza, do Eisenberg, que remete ao inacabamento humano, às nossas mutações, às nossas transformações. O princípio da complexidade, que foi trabalhado por Edgar Mohan, Bassahabu Nicolescu, e o princípio da sustentabilidade, que tem sido muito desenvolvido no Brasil, a partir da Carta da Terra, no mundo inteiro, mas a reflexão brasileira é muito interessante. O do Márcio Gadotti e outros, sobre a questão dessa sustentabilidade. Esses princípios apresentam uma série de desafios para a transdisciplinaridade. Pois é, como? Como é que nós podemos manter viso a utopia pragmática, como disse Inácio Geber, psicanalista, membro do CETRAN? A utopia pragmática de um mundo comum, de um bem comum, da universalidade de uma cultura acessível a todas as pessoas e que torna possível a formulação de um projeto democrático, sem que esse projeto seja recuperado de modo imperialista por um grupo economicamente dominante. Por quê? Se a gente diz, tá bom, então nós vamos viver num mundo plural, a gente exclui as pessoas da possibilidade do aprendizado, da possibilidade do ultrapassamento, da possibilidade do desenvolvimento, da possibilidade do acesso a uma sociedade democrática. Então, existe, quando a gente é filósofo, educador, essa ambição, essa aposta da educabilidade de toda pessoa humana. E da inclusão de toda pessoa no percurso de desenvolvimento. Como fazer isso? Sem que a gente caia na recuperação que já foi denunciada pelos pós-modernos do nosso discurso. E eu deixo a pergunta aberta. Seria, então, a continuação da minha fala. A gente está tentando, é uma primeira fala do CETRANS, sobre a questão da transdisciplinaridade da pós-modernidade. Eu gostaria muito de agradecer e me desculpar se a minha intervenção está meio artesanal. E eu prometo melhorar tudo isso para a próxima vez. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.